Tô aqui finalizando o cabelo, desse jeitinho aqui, simpático. Bem-vindo a mais um vlog desse canal. Oi, gente, acho que eu desaprendi. Agora eu fiquei tímida olhando pra câmera aqui. Parece que eu criei meu canal, tipo, ontem. Fazer três anos. Essa semana tá muito doido, porque minha cabeça tá uma loucura. Porque eu tô ansiosa, né? Eu falo assim, parece que eu tô falando de sacan... Parece que eu tô falando de sacanagem. Vocês estão notando, talvez, que eu esteja ansiosa quando eu tô falando do meu modo normal ativado no 2021, que é extremamente anticotômico, mas é isso. Eu faço aniversário por agora. Não sei quando é que esse vlog vai ao ar. Mas eu faço aniversário. Hoje é terça-feira, eu faço aniversário na quinta. E esse ano, em específico, eu tô feliz. Eu não tô triste, não. Eu tô num mood bom até. Só que a ansiedade bateu na minha porta e eu abri. Ansiedade é uma parada que eu cuido. Graças a Deus, terapia, essas coisas assim e outras cocitas assim. É uma coisa que eu tenho que sempre ficar atenta, porque eu tenho um nível de ansiedade muito alto. E se eu não ficar atenta aos sinais de que ela tá, opa, sabe, dando o ar de sua graça, pode ser complicado como já foi no passado pra mim. São questões que eu nem abro tanto assim, mas eu já tive épocas bem tumultuadas de ansiedade. Esse ano eu vi que tava batendo na minha porta em alguns momentos. E hoje em dia eu sei notar quando tá chegando essa ansiedade, as coisas que eu preciso fazer pra cuidar e tal. Mas nem sempre a gente é extremamente eficaz, né? Então é nessas horas que a gente tem que parar e analisar as coisas. Mas felizmente tá tudo bem, sabe? Essas olheiras é porque eu tenho dormido meio mal. Caraca, o Twitter acabou, né? Eu estou lendo cinco livros. O primeiro deles que eu tô lendo é Teias Mortais, de vários autores aqui, que eu ganhei de aniversário até. Da Ju, que é uma amiga aqui do Booktube. E eu li o primeiro conto. São todos contos inspirados na Arranha do Crime. Vulgo, Agatha Christie. Eu achei muito interessante o primeiro conto. O primeiro conto é da Luisa Geisler. Ela fala aquela coisa de mistério e ambiente fechado. Eu adoro conto. Fazia muito tempo que eu não lia conto. Eu fiquei muito feliz de voltar a ler conto. Quando eu terminar, eu conto, tá? Aliás, eu tô devendo o vídeo de últimas leituras desse mês. Ele ainda vem. Quando eu terminar, esse aqui eu conto também. Eu gosto muito da Agatha Christie. Eu gosto... Daqui, eu só conheço o Jin, de Genotsu. O Felipe Castilho, né? E eu acho os dois geniais. Então, eu tô lendo também Pétalas de Akayama, de Bex e Tai, que eu ganhei no bingo, no canal da Ali Peterson. E assim, isso aqui é uma fantasia inspirada no Japão feudal. E tá sendo... Sabe o que tá parecendo? Que eu tô lendo algo na vibe de Inuyasha. E eu amo Inuyasha. Não tem nada a ver uma história com a outra, tá? Só pra avisar. Mas eu digo assim, a vibe. E pelo fato de eu ser apaixonada por Inuyasha, isso aqui tá sendo muito divertido de ler. Sabe? Aí eu pego, às vezes, antes de dormir, leio um capítulo. Então, eu tô lendo tudo devagar esse mês. A Ana de Agosto leu bastante. E a Ana de Setembro tá um pouco mais lenta, né? E isso tá me deixando ainda mais ansiosa. Beleza, a cabeça das pessoas, né? Mas assim, voltando à parte boa. É que tá parecendo a vibe de Inuyasha, sabe? Meu, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A história, mas a vibe tá muito parecida. E isso me deixa feliz. E acabou de aparecer esse personagem aqui, que eu sinto que será meu preferido. Se chama Zen. Ele é uma kitsune. E eu adoro raposas. Eu adoro a visão das raposas pela cultura asiática, pela cultura japonesa. E esse livro aqui é inspirado na cultura japonesa, né? Inspirado no Japão feudal. Muito legal, muito legal. Eu adoro esse lance dos yokais e tal. Ah, e ele é um BL, tá? É um BL com esse trisal aqui na capa. Eu tô lendo também em conveniente e loja de conveniência, de Kim Ho-yon. Esse daqui eu tô... Cheguei quase na metade. Um pouco antes da metade. E assim, é really ficha, né? Ficção de cura. Aquela vibe de inspiração, assim. É aquela reflexão social mesmo. Esse tipo de livro, pra mim, ele tem um ritmo mais lento. Eu não consigo mandar ele todo de uma vez só. Ele tem aquele ritmozinho sim, sabe? Pra você pegar, ler e refletir. Não dá pra mandar tudo de uma vez, na minha singela opinião. E principalmente o que eu tô anotando é que esse livro é sobre segundas chances. De tipo, você dar segundas chances a você mesma e você receber segundas chances. Às vezes a vida não foi tão generosa com você. Porque ele começa com, por exemplo, um cara que tá morando na rua. Ele perdeu a memória de tanto que ele... Que ele bebeu, sabe? Ele tem uma questão aqui com álcool. E de superação com álcool e tal. E uma pessoa vê nele uma esperança. Porque ele ajuda uma dona de uma loja de conveniência aqui. E essa pessoa ajuda ele. Ele ajuda ela em outras coisas. Eu não vou dar tanto spoiler aqui. Eu vou falar mais sobre a história mais pra frente. Fazer alguns vídeos tanto no Instagram quanto aqui. E fala sobre... Começa com ele. A força motriz do livro é ele. Mas tem outras histórias em paralelo sobre segundas chances. Sobre você se dar segundas chances. E sobre você receber generosidade de segundas chances de outras pessoas. E isso é muito legal. Eu comecei a ler Gente Ansiosa do Fredrik Baclan. Não repara, meu Kindle tá com listras. Ele é personalizado. Caso você queira listras personalizadas, chame, chame que eu personalizo pra você. Mentira, gente. Tá quebrando mesmo. Tá quebrando, mas dá pra ler. E é isso. Eu quase não leio do Kindle. Então eu não faço muita questão de comprar um novo por agora. Um dia eu compro. Quando ele der PT, aí eu compro. Dá pra ler ainda, tá? Suave. Enfim, esses dias eu peguei a promoção do Kindle Unlimited de dois meses de graça. Então eu peguei Gente Ansiosa da Roco, né? Do Fredrik Baclan. Porque eu falei, pô, eu tô fazendo um juiz ao meu momento. Vou começar a ler também, p***. Entendeu? Eu comecei a ler. Cara, esse homem tem um jeito de escrever. Eu li O Homem Chamado Ove no mês passado. Ainda não comentei aqui, mas eu li. E eu gostei de muitas reflexões, apesar de ter achado um livro emocionalmente muito pesado pro momento que eu tava vivendo. Eu não tenho a ideação que o O Homem tinha. Mas, mesmo assim, por estar muito ansiosa, eu fiquei ansiosa lendo. Mas eu gostei muito do livro. Eu achei muito bom. Mas eu comento melhor no livro, no vídeo de últimas leituras, etc. Aquela coisa. Mas, eu sempre tive curiosidade com gente ansiosa e começa de um jeito que me pegou, de tal maneira. Esse autor, ele tem um jeitinho de escrever que ele começa a te fazer rindo. E daqui a 5 minutos, ele já tá te fazendo ficar assim, ó. Cara, eu achei muito interessante o jeito que ele começou a escrever esse livro. Eu tô em 10% só. Muito pouquinho ainda. Eu comecei ontem à noite. Então, não tenho muito o que falar assim. Mas, esse aqui é sobre um assalto sobre gente ansiosa. Um cara que ia assaltar um banco, deu errado, e ele acabou fazendo um monte de reféns dentro de um apartamento que tava pra ser alugado. Então, tem muitas pessoas lá dentro. E, assim, pelo que eu entendi, vai contar a história de todas essas pessoas, posso enganar nada, do assaltante e dos policiais que tão cuidando do caso. Muito interessante. Esse é um autor que, contemporâneo, assim, de coisa contemporânea, que realmente ele bate fundo. Sabe? É uma coisa da dramédia. Eu adoro dramédia, né? Enfim. E, por último, e não menos importante, inclusive importante na minha vida demais, eu tô relendo Harold the Ninth porque, em preparação pra ano que vem, que, bom, eu não sei se vai sair ano que vem A Lacto the Ninth, que é o quarto livro e último da saga do túmulo trancafiado, esquecido no rolê no Brasil, infelizmente. Então, eu tô relendo Harold pra poder ficar com a mente super afiada pra quando o Alecto chegar e te apegar e, enfim, é isso, galera. Oi, tudo bem? Essa é a minha mão. Bacana, né? Legal. Olha, aproveita e olha meu estudo de dragão porque ele ficou bonito. Ó, é estudo, tá, gente? É rascunho. Rascunho, bonito, né? Gostei desse rascunho. Aí, eu te falo, vocês sabiam que eu tô tatuando? Agora sabem. Então, gente, o pessoal lá do Instagram já sabe, entendeu? O pessoal do Instagram já sabe que eu posto minhas tatuagens lá, mas fazer tatuagem sempre foi algo que eu tive vontade na minha vida desde novinha, desde muito novinha, só que eu nunca ouvi as vozes da minha cabeça e eu resolvi ouvir as vozes da minha cabeça e esse ano eu resolvi botar isso pra frente. Eu falei, bora tatuar, entendeu? Então, eu tô tatuando, virei a prendida de tatuadora. Eu tô tatuando. Então, se tu for do Rio de Janeiro, entra em contato comigo se tiver vontade de tatuar. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem os trabalhos que eu já fiz, ó. E eu tô precisando de telas pra tatuar, no caso pele, né? Enquanto eu estiver estudando, eu não tô cobrando, tá? Enquanto eu estiver estudando, eu não tô cobrando. Desde que sejam trabalhos que eu possa começar e terminar no mesmo dia, não pode ser nada muito grande e tem que ser num horário específico também que é o horário que eu faço aula, tá? É no estúdio bem de boa, tudo certinho, tudo nos conformes. Então, se você tem vontade de ter uma tatuagem aí, entendeu? Saiba que eu sou aprendiz, é claro, mas eu acho que eu tô fazendo o trabalho direitinho. Faremos tudo nos conformes como se fosse uma sessão de tatuagem paga, só que eu não vou estar cobrando, entendeu? Eu tenho dois Instagrams, né? Eu tenho um Instagram que vocês conhecem daqui, que é o arrobaotempone, e agora eu tenho o arrobaotempone tattoo. Então, se você quiser fazer alguma coisa, sei lá, tiver de bobeira, fala, quero uma tatuagem, manda lá no DM pra mim que a gente desenvolve alguma coisa, beleza? Tá bom? É isso, esse é o recado. Fez o meu jabá aqui dentro do meu próprio jabá, tá entendendo? Então, oi, gente, eu inventei uma coisa, né? Vocês já devem ter visto o vídeo que eu comentei que eu reagi aos livros mais odiados dos meus inscritos, né? E desses livros, eu tirei quatro pra que eu pudesse ler um vlog. Tava com titica na cabeça. Mas pra... Porque ano passado eu fiz isso com os favoritos dos inscritos. E, dessa vez, eu fiz com os odiados de vocês. Então, o que ganhou foi Imperfeitos de Christina Lauren. Eu já ouvi horrores desse livro aqui. Eu postei lá no Instagram, já recebi algumas mensagens falando que esse livro aqui é puramente tóxico. Ou seja, em outubro eu vou ler esse livro aqui. Ou no final de setembro, não sei ainda. Mas, assim, a ideia é que esse vlog saia em outubro. Ele não é muito grande pelo que eu vi aqui. São 252 páginas. Pouquinha coisa. Ok. Mas como ele é tóxico, falaram, então eu não sei como é que vai ser meu ritmo, né? Então, em meados de outubro sai esse vlog. Pelo que eu tô sabendo, acho que eu vou me revoltar. Não sei. Não sei. Acho que vou. Queria avisar pra vocês que vou estar o quê? Sofrendo para fins de entretenimento. Entendeu? Mas o pior de tudo é que eu achei ele bonito por dentro. Olha isso. Vai estar contra a luz aqui e vai estar dando pra ver mal. Ele deve ser horrível, mas pelo menos é bonito por dentro. Aqui eu deixei um recadinho pra mim mesma. Se quiser dar uma olhada aí, ler aí, pausa aí o vídeo. O que é que a gente não faz, né? Titica na cabeça! Titica! oi, vlog. Eu vou até botar o óculos aqui pra este take. Peraí. Nossa, tá sujo. Tem que limpar. Oi! Então, galera, nesse take aqui eu quero mostrar alguns livros novos por aqui. Alguns que eu comprei já nos últimos meses e ainda não tinha mostrado e outros que eu ganhei de aniversário. Por quê? Eu comecei esse vlog falando de aniversário e simplesmente sumi. Passou meu aniversário e a minha cabeça voltou pro lugar e aí eu estou gravando o vlog. então eu vou mostrar aqui alguns livros que eu ganhei de aniversário também e aproveitar pra agradecer também. São todos amigos tanto do Booktube quanto fora do Booktube então eu vou estar aqui todo mundo que tiver trabalho online eu vou estar linkando tanto o Instagram quanto o YouTube de quem tiver aqui embaixo então desde já muito obrigada. Mas vamos lá, vamos mostrar. Eu vou começar mostrando primeiro as coisas que eu comprei. Recentemente vocês devem ter ficado sabendo lá que a Livraria Curitiba fez uma promoção dos livros da Morro Branco ficou tudo por R$9,90 mesmo com frete pra algumas regiões estava valendo muito a pena. Então eu andei pegando peguei três e eu fui garota eu fui garota mas calma que eu já conto essa história. Então eu peguei Os Eternos que é de Amy Kaufman e Megan Spooner então eu sei que isso aqui é uma ópera espacial e eu acho que é uma duologia. Essa capa é muito bonita, né? Entendeu? E o que que acontece? Eu já comecei a fazer meus comecei e terminei depois desse é outro papo de fazer meus toques de livros pro ano que vem, né? Então esse daqui provavelmente vai ser algum livro que eu vou encaixar ano que vem. Muito bonito, né? Essas o trabalho gráfico da Morro Branco sempre foi muito bonito e obviamente sempre vem com o marcador, né? E ele é todo firulado por dentro. Gente, R$9,90 valeu a pena. Eu só acho que a Morro Branco não trouxe o volume 2 desse livro aqui, não. Eu acho que ficou esquecido no churrasco eu não tenho certeza mas eu procurei e não achei. Então se eu gostar vai ser aquele Deus nos acuda de procurar o livro em inglês, né? É aquilo. Mas isso é um problema pra ano de 2025 o ano de 2024 tá só aqui mostrando na aquisição. Outro que eu peguei lá nessa promo da Livreira Curitiba foi Codinome Verity de Elizabeth Wein não sei falar sob o nome de origem germânica que é uma ficção histórica já passando a Segunda Guerra e eu sei que são histórias de duas amigas se não me engano na Segunda Guerra. Não sei mais sobre isso mas é algo que é outra coisa outro tópico que eu gosto R$9,90 então Codinome Verity por dentro ele é um pouco mais simples do que o outro mas muito bonito igualmente ele tem umas coisas escritas assim no meio que eu acho muito bonito também essas e tem mais coisas não sei se isso é spoiler então vê rápido eu sei que são dois pontos de vista e história de Segunda Guerra contada sobre sobre a visão de mulheres, né? e aí eu prefiro gosto mais e aqui eu fui garota porque eu falei hum, viagem no tempo num navio vou pegar esse aqui que é o The Girl From Everywhere é o navio além do tempo depois que eu comprei eu vi que era o volume 2 aí eu errei pro moleca entendeu? eu comprei o volume 2 eu não tinha o volume 1 mas calma que essa história ainda tem tem uma continuação a minha história no caso essa aqui é uma duologia mesmo e ele é super bonito por dentro eu fiquei pasma e assim eu adorei essa ideia de viajar no tempo num navio achei o máximo coisa de viagem no tempo tem um pouquinho de história também aqui ou seja probabilidades de gostar altíssimas e o coisinho também com a arte da capa enfim ele é todo cheio das constelações aqui errei fui garota mesmo então esses 3 foram os 3 que eu peguei na negócio da livraria Curitiba que tava 9,90 com o frete saiu tudo a 50 como esses livros em off dariam tipo assim coisa de uns 120 achei que valeu a pena 3 por 9,90 mais o frete esses outros aqui eu já tinha comprado há mais tempo eu só não tinha mostrado aqui no canal ainda até porque eu não pretendo ler eles esse ano um deles é por alf até o último acorde da Johnny Dantas uma autora nacional esse livro se não me engano ele veio originalmente de uma fanfic eu acho esse fenômeno fantástico de fanfics que se tornam livros livros em prosa enfim publicação tradicional e tal deu pra entender né entendeu jamais fazendo menos de fanfic aqui nesse canal inclusive já consumi muitas na vida e se passando nos anos 80 uma banda de rock enfim falando em anos 80 e banda de rock já tem meu coração então resolvi pegar pra ser uma das minhas leituras do ano que vem fica aí o spoiler que talvez ele entre em alguma lista específica do ano que vem o livro ele é da Roco né não é muito grande pequenininho muito legal muito bonito eu acho que tem partes de música aqui no meio de cada não sei se é de cada capítulo não não é de cada capítulo não mas é parte enfim adoro coisa de música adoro anos 80 90 e aí lá anos 80 uma banda de rock and roll e o que é sentimentos não declarados é mais uma pegada jovem pelo que eu entendi meu espírito é jovem que papo escroto eu não mas é sério eu gosto de alguns livros jovens então eu gosto de ler saber o que que tá rolando por aí vieram também dois negocinhos tipo uns cardzinhos bem bonitinho enfim esse aí fica o meu spoiler de que talvez seja uma das minhas leituras do ano que vem porque eu digo talvez porque esse ano a gente ainda tá em setembro né mas eu acho que esse daqui eu vou guardar realmente pra uma alguma lista específica do ano que vem não sei vamos ver né também não sei o outro também eu comprei com o mesmo intuito que é a história que nunca vivemos do Lucas Rocha e esse foi um lançamento recente dele é também uma pegada jovem e tal mas eu li um conto foi uma novela foi uma novela do Lucas há uns anos atrás negócio de fim do mundo esqueci o nome eu vou botar a capa aqui eu esqueci eu lembro que eu tinha adorado ele é meio road novel sabe era uma novelinha e tal eu tinha gostado eu falei nossa eu nunca li algo maior do Lucas Rocha ele é um autor aí nacional que ele já tá na estrada há muito tempo e eu falei cara eu quero ler alguma coisa maior dele né pra passar mais tempo na história do autor ele escreve bastante coisa jovem pelo que eu sei e eu adorei a premissa desse aí também esse é um negócio meio contemporâneo e tal eu confesso pra vocês que eu fiquei interessada por esse livro a priori por um motivo super aleatório que foi essa capa parece The Sims e aí me chamou a atenção que é o que fã de The Sims gente é isso então fui ler a sinopse por causa disso achei interessante eu vou deixar aqui embaixo o link tanto do do Puralf quanto do livro do Lucas Rocha pra vocês lerem a sinopse eu não vou ler a sinopse aqui porque tem muita coisa pra mostrar e vai ficar muito grande esse vídeo já naturalmente então né vou deixar aqui embaixo que aí se vocês quiserem comprar e ler a sinopse já tá o link aí embaixo inclusive já que eu tô aqui caso queira usar o meu link de afiliado da Amazon ele também o link geral fica aqui embaixo você não gasta absolutamente mais nada na sua compra e ainda me ajuda a o que? a trazer conteúdo novo aqui pro canal ah e se você não é inscrito nesse canal aproveita e já se inscreva nesse canal aqui tá bom? se inscreve deixa o like comenta aí embaixo faz esse negócio todo pra ajudar o criador de conteúdo local beleza? então enfim esse daqui é mais um que eu pretendo botar provavelmente não vou dar spoiler não vai fazer a leitura do ano que vem já dei spoiler não dei spoiler já dando spoiler enfim o outro que eu comprei já tem algum tempo também foi o quem vai te ouvir gritar do Jordan Peele na verdade é do Jordan Peele e outros autores que é uma antologia de horror negro eu assisti Nope do Jordan Peele foi esse ano eu fiquei completamente apaixonada obcecada pelo filme é assim ele pegou um tema que é super batido de ficção científica de invasão alienígena e transformou num negócio genial eu não vou falar mais sobre porque perde toda a graça se eu disser qualquer coisa mas assim aí ele filme é tão bom todo mundo atua tão bem a direção é tão boa o roteiro é tão bom tudo é tão bom que eu fiquei gente eu preciso conhecer tipo tanto outros filmes eu preciso ver outros filmes do Jordan Peele e aí eu vi que tinha essa antologia de contos de horror negro quem vai te ouvir gritar entendeu então tem vários autores aqui veio com as pirulinhas ai gente veio adesivo eu tinha até esquecido que tinha vindo adesivo eu taquei aqui dentro e ficou é um livro que eu também tenho a intenção de ler não esse ano mas eu já estou fazendo plano para 2025 tem uma galera tem nomes aqui por exemplo muito conhecidos como N.K. Jensen tem até o P.J. Lee Clark que eu quero ler o livro dele que está aí também fazendo aniversário eu adoro livro de contos porque a gente acaba conhecendo trabalhos de autores que a gente não conhece e aí você vai lá e você gostou muito daquele conto você vai lá e vai procurar outra coisa desses autores isso eu acho o máximo e enfim Jordan Peele contes comigo para tudo é e o outro eu mostrei num take aí anterior desse vlog que foi o Imperfeitos de Christina Lauren olha só a gente bota do lado nem combina né caraca hein essas foram as compras aí agora eu vou mostrar para vocês as coisas que eu andei ganhando de aniversário tá bom então aqui lembrando que temos livros de amigos tanto de dentro do booktube quanto em off do booktube amigos de modo geral e eu vou estar colocando todo o link da galera que tem trabalho online na descrição um que eu já estou lendo que eu comentei aqui no primeiro take é o Teias Mortais que tem contos de vários autores aqui é inspirado na Rainha do Crime Agatha Christie e eu ganhei da Juliana Coutinho que é uma amiga aqui do booktube eu li o primeiro só que é o da Luisa Geisler e eu gostei muito do jeito que a Luisa escreve quando eu estava falando um negócio de conto né e eu vou querer ver mais alguma coisa para ler da Luisa no futuro porque eu realmente gostei muito da linha de pensamento dela aqui nesse conto eu me surpreendi muito com o final eu achei que eu estava assim caminhando para um lugar que eu já tinha entendido tudo o que ia acontecer e aí aconteceu tudo ao contrário do que eu imaginava eu achei muito legal isso eu adoro ser enganada por trama tem coisa que me deixa mais feliz do que ser enganada ser feita de trouxa na literatura amo enfim muito obrigada Ju mais uma vez eu amei fora que esse livro ele é todo lindo por dentro né ele é da Harper Collins aí o outro aqui eu ganhei da senhora minha mãe morreu jamais de hobby de raiz reis não sei falar tô numa vibe de party de RPGs e esse daqui me lembrou muito a vibe de os reis do wild do Nicolos Inns e eu falei humm interessante meu aniversário sim você não quer me dar de presente esse aqui não então obrigada mamãe é um romance de técnicas mortais eu acho que ele é inspirado no leste asiático tá pelo que eu entendi e pelas imagens né e a protagonista é uma mulher eu fiquei feliz todo bonito também né eu achei esse trabalho gráfico bem bonitinho e aqui tem um alto relevo todo os capítulos são divididos assim eu confesso que me dá um pouco de ciricutico isso mas assim a gente tem que economizar papel né nem sempre dá pra ficar gastando papel Brasil 2024 entendeu então vamos o que supera Ana Luísa ele é da Faro Editorial e assim eu tô muito curiosa eu já ouvi falar muito bem dos livros desse cara aqui curiosamente não tem ebook deles em português eu acho que ela é linda enfim aí é uma protagonista grubando essas coisas assim então gosto aí lembra que eu falei nas compras que eu errei fui garota então aí eu ganhei o The Girl From Everywhere o mapa do tempo que é o primeiro da duologia eu ganhei esse aqui da Williara que é também uma amiga do booktube ela falou que riu muito com o meu recadinho que tava lá na minha na minha lista de desejos né que eu botei assim errei pro moleca comprei o 2 sem querer e aí ela riu e falou não tem que ser esse daqui então muito obrigada Willi de verdade e assim aí agora eu tô com a duologia direitinha esse daqui esse daqui é um que eu pretendo ler o primeiro esse ano também não sei aonde quando ou como mas esse é um dos que eu pretendo conhecer esse ano e aí eu leio o segundo no ano que vem não sei vai ser alguma coisa assim e por dentro ele é no mesmo esquema do primeiro só muda as cores o outro era meio rosado né e esse daqui é mais azulzinho lembrando que eu tô deixando as páginas da galera aí na descrição muito obrigada Willi esse daqui foi Sangue Dourado da Namina Forna eu acho que é assim que fala esse daqui eu não sei se é duologia ou trilogia eu tenho a impressão de que é trilogia a gente tem dois aqui traduzidos e o terceiro não sei se ainda tá por vir e tal vou pesquisar ainda e esse daqui eu ganhei da Fabi do canal Fabi Reads muito obrigada Fabi muito obrigada mais uma vez cara esse daqui falaram que é uma mistura de The Handmaid's Tale com gente eu esqueci o nome o grupo específico das Mulheres Guerreiras de Wakanda falaram que se misturassem The Handmaid's Tale com esse grupo específico de Mulheres Guerreiras de Wakanda se tornaria esse livro aqui e eu achei isso muito interessante quando eu coloquei esse livro lá na wishlist cara parece ser muito bom a gente tá aqui pra entrar em vários esquemas de pirâmide não é mesmo? então eu fui fazer uma lista das coisas que eu quero ler que são trilogias duologias e séries e as coisas que estão em aberto e eu fiquei meu Deus vamos colocar mais? vamos tô muito curiosa eu só tenho que descobrir realmente se é uma trilogia ou se é uma duologia eu tenho a impressão que é trilogia sim e mais uma vez muito obrigada Fabi os outros dois aqui que estão na minha mão eu ganhei da Cris não é do Booktube mas tem um trabalho de ilustração incrível então eu também vou estar colocando o arroba dela na descrição e eu ganhei dois livros que foi vou te receitar um gato de Ishida Seou é assim que fala? não sei que é dessa leva de Healing Fiction aí e lançou gente fala sério coisa mais bonitinha entendeu? então mais uma vez muito obrigada Cris olha isso é muito fofo eu não dou conta livro que tem gato não tem como dar errado tá ligado? pelo que eu sei é uma coisa uma vibe assim uma vibe terapia gosto adoro a vibe terapia entendeu? terapia eu conto comigo pra tudo e aqui tem a lista dos gatos que vão ser indicados pra cada pessoa e por dentro ele é normalzinho mesmo não tem nada não mentira tem ilustração eu não tinha visto ainda e enfim Healing Fiction vocês sabem que eu adoro a vibe coach a vibe a vibe healing fiction adoro muito bonitinhas as ilustrações mas gente eu não tinha visto as ilustrações ele tá trovejando mano e o outro também ainda na vibe de gato que é sete bruxas e um gato temporário temporário de Índigo Ayer um livro brasileiro também textura record e gente sem condição muito fofo entendeu? muito fofo e eu sei que é uma vibe também que de ligar e gatos olha lá digite o número desejado e aguarde ser atendida tem a cor de gato cor de gato que desde que não seja coisa trágica conte comigo pra tudo como esses dois não tem vibe trágica vibe vibe fofo gatos fofos vibe sabe aquela coisa de tipo aquela expressão que eu não gosto mas só ela que funciona nesse caso que é a vibe calorzinho no coração é essa entendeu? odeio essa expressão odeio essa expressão mas só ela define então eu gosto muito desse tipo de livro então mais uma vez muito obrigada Cris o outro que eu ganhei foi dali do canal Lee Peterson que eu ganhei a versão de Good Omens que foi lançada mais recente entre aspas recente mas assim tipo não foi ontem mas também não foi há 10 anos atrás e que é essa versão bonita aqui especiel de Good Omens do Terry Pratchett e do Neil Gaiman que vocês acho que sabem se vocês acompanham o canal que é uma das minhas histórias preferidas assim da vida e gente essa edição tá muito linda muito obrigada mesmo Lee eu amei e agora eu vou ter que ser obrigada a reler que sacrifício né reler um livro favorito eu vou ter que ser obrigada a reler nessa edição porque ela é simplesmente a coisa mais linda entendeu vou ter que ler outra vez eu não sei se tem material extra nela pelo que eu entendi tem umas coisas diferentes sim da outra versão que eu tenho e tem um prefácio diferente eu acho e ele é todo a diagramação dele toda assim toda firulada ai Good Omens cara quer fazer um favor na vida de vocês vai ler Good Omens sério é a coisa mais sabe tem meu coração tem todas umas ilustrações nessa e tem ilustrações também aqui a bruxa confesso que eu imaginava ela completamente diferente a Anathema mas eu acho que a minha visão é olha que linda a Zerfel a guerra enfim tem várias ilustrações aqui o livro é muito bonito e tem alguma coisinha extra sim mas eu só vou saber o que é exatamente essas coisinhas extras dessa edição quando quando eu fizer a releitura então mas hoje muito obrigada eu amei aliás eu amei tudo tá galera eu amei absolutamente tudo 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 e o box é bem durinho tá o box ó dá pra fazer um batuque aqui ó o outro aqui eu ganhei é a Sociedade do Anel do Tolkien e que é a parte 1 do Seu Outro Aneste eu ganhei da Lari Rabelo que é também amiga aqui do Booktube e assim meu projeto Tolkien tem que sair do papel né galera esse ano eu vou ler o Hobbit era pra eu ter lido agora esse mês de setembro era pra eu ter lido me enrolei claro que sim tô toda enrolada mas a vida tem dessas coisas e a gente tem até dezembro aí pra tá começando o nosso projeto Tolkien e aí depois de ler o projeto de ler o Hobbit eu começo não imediatamente após mas quero começar a Sociedade do Anel Tolkien é um autor que eu tenho muita vontade de conhecer obviamente eu conheço os filmes eu assisti tudo que tem disponível Edição dos Anéis Hobbit e tal e eu gosto muito do universo eu gosto tudo e assim o cara realmente foi um pilar da fantasia e como muito fã de fantasia eu gostaria muito de conhecer pelo menos a trilogia do Senhor dos Anéis e o Hobbit são os quatro livros que eu quero ler a priori do Tolkien aí se eu me sentir satisfeita com esses quatro beleza se eu não me sentir satisfeita eu vou entrar no maior esquema de pirâmide que existe que são os livros do Tolkien tem muita coisa né mas isso como eu tava dizendo é um problema pra Ana do futuro entendeu então muito obrigada Lari eu amei é muito bonita essa edição eu fiquei chocada que é muito bonita agora eu achava que era pequenininho na minha cabeça era um livro de umas 300 páginas doce ilusão minha e não é um livro de umas 200 páginas tem muito material extra aqui pelo que eu vi também tá então isso acaba deixando o livro maior obviamente mas entretanto todavia ele é um livro grande grande é um que ele é macito entendeu 602 aqui não tem mais tem mais mais de 602 calma 604 páginas entendeu e eu guardo eu boto sempre aqui no final dos livros os bilhetinhos de todo mundo que me mandou pra eu lembrar com carinho né mais uma vez atrás também é muito bonito né essas edições do Tolkien da Hacker são muito lindas então mais uma vez muito obrigada Lari meu projeto Tolkien vai sair do papel eu prometo o outro livro que eu ganhei eu ganhei de uma amiga minha de longa data vou também deixar o arroba dela aí porque ela faz ilustrações belíssimas eu ganhei Inútil Magia que é o livro da Florence Welch eu ganhei da Dex que a gente inclusive a gente tem um podcast sobre The Locked Tomb juntas a gente só tem uma temporada ainda mas um dia um dia a gente consegue soltar a segunda temporada e eu certamente aviso vocês e é uma amiga minha assim de época do Orkut tá a gente não pode a gente fala a nossa idade desse jeitinho assim então a gente se conheceu há muita vantagem muito tempo que enfim gente esse livro é a coisa mais linda do mundo e aqui tem as músicas o processo de composição da Florence a Florence é uma das minhas cantoras preferidas assim do meu coração e esse é o livro que tem também algumas poesias dela tem imagens esse livro é da Dark Side e ele é a coisa mais assim enfim galera ele é todo cheio das firulas bonito bonito tem todo o processo de composição até eu acho que vai até o How Big How Blue How Blue não acho que vai mais vai até o Haggis Hope só não tem o último disco dela o último algo no caso mas tem mais coisas aqui tem várias várias eu comecei a ser fã da Florence na época do Ceremonials apesar do Longs ainda ter o meu coração assim mais é o Longs How Big How Blue How Beautiful são os meus álbuns preferidos da Florence esse livro é lindo belíssimo mais uma vez muitíssimo obrigada esse daqui é um que eu vou ler em doses homeopáticas sabe aquele livro de cabeceira de tu ficar lendo partes e tal e contemplando mesmo cada partezinha sabe então esse não é um livro que eu Ana Luísa gostaria de ler numa tacada só mas assim levar o tempo necessário pra ficar apreciando ele sabe enfim muito obrigada de verdade eu amei por último e não menos importante ganhei de mais uma amiga aqui do booktube que foi Dragões da Trapaça Destino de Dragonlance Volume 1 que é um romance de Dungeons & Dragons eu ganhei da Patricia Poltronieri que também tem canal aqui também tô deixando na descrição muito obrigada Patricia eu amei eu como eu tava dizendo eu tô na vibe de para ir de RPG eu tô muito nessa vibe de tipo ai meu Deus RPG conte comigo pra tudo essas pessoas que escreveram esse livro aqui são antigas no universo de D&D de Dragonlance e tal e tem várias outras trilogias e tal essa aqui vai ser uma trilogia também essa aqui é o primeiro assim é uma galera que já escreve pra Dragonlance há mais tempo e eu conheço só de nome ai eu achei eu achei tão legal esse sinopse dessa nova trilogia que eu falei hum é isso não tô podendo jogar Baldur's Gate então a gente a gente tem que o que? tem que ler e eu amei demais eu tô muito nessa vibe eu acho que eu vou adorar é bem grandinho até ele tem quase 400 páginas mas assim olha entendeu? letrinha então ele é grandinho então é isso sabe eu sinto que minha personalidade Dungeons & Dragons vai chegar com força total em breve e aquele negócio entendeu? a gente tem que alimentar nossos vícios é isso entendeu? a fã de fantasia a futura fã de Dungeons & Dragons que tá nascendo em mim eu já gostava de Dungeons & Dragons e agora tô assim e é isso a gente alimenta muito obrigada Paty eu amei tudo galera eu amei todos os meus presentes de aniversário compras então cada um de vocês que tirou esse não só a parte dos presentes eu amei óbvio mas todo mundo que me deu parabéns e feliz aniversário também eu fico muito feliz só de saber que a gente você tirou sei lá 30 segundos da sua vida pra me dar parabéns eu fico muito feliz de receber parabéns eu amei todos os presentes também muito obrigada a todo mundo que mandou presente e muito obrigada por você estar aqui neste canal me acompanhando mesmo com a frequência menor desse canal eu não desisti do canal só que a vida né acontece mas eu tô sempre presente no Instagram caso queira me seguir no Instagram é arroba o tempone eu lá tô um pouquinho mais presente do que no YouTube mas eu não abandonei o barco aqui não eu vou continuar postando aqui só não tô realmente com a mesma frequência de antes mas ainda estou por aqui não vou desistir daqui tá bom então muito obrigada por você estar aqui comigo acompanhando essa minha cara e meus devaneios muito obrigada e eu acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui por quê? porque vai ficar gigante vai ficar gigante depois eu pra editar vou ficar nervosa entendeu? aí vai botar o quê? 50 mil arquivos no computador prefiro terminar esse vlog aqui então muito obrigada por você ter assistido até aqui também e muito obrigada pelos presentes galera muito obrigada a gente se vê no próximo vídeo não é isso não é despedida do YouTube pareceu não é uma vibe não vou mais gravar vídeo não mas vou sim então a gente se vê no próximo vídeo não esquece tá? e até tá bom?